E aí galera do canal ADS Informatic Games, tudo bem com vocês? Vamos voltar aqui hoje em 1994, foi jogar esse game aqui, Street of Rage, um joguinho muito clássico aí do Mega Drive de luta, então não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber os novos conteúdos, curtir e compartilhar nossos vídeos a nós, bora aí pegando o play, esse joguinho é muito massa, eu joguei muito ele na época de 16 vídeos, ele é lançado pela SEGA em 1994, tem Street of Rage 1, que é um grupo de ex-policiais que se reúnem para espantar um vilão lá que entra e tenta dominar a cidade, é uma cidade fictícia, aí teve o 2, agora nós estamos jogando aqui a versão do 3, e parece que tem uma bomba, presta a explodir, né? Então galera, não deixem de visitar lá o nosso canal lá, ADS Informatic Games, e no canal do YouTube tem o link para o nosso site lá também, ó, o site do ADS Informatic Games, lá tem os serviços que a gente presta lá, você pode entrar lá e ver, se você tem um play 2, quer reativar ele, colocar jogos via USB ou via rede, conversa lá com a gente lá, entra lá no nosso site, manda sua mensagem lá, e-mail ou pelo WhatsApp, tá me dando porrada aqui, tô jogando esse joguinho aqui, lógico que eu fiz um cheatzinho ali para poder fazer esses poderzinhos para ficar mais fácil, andar mais rápido no play, né? Só para vocês conhecerem ou relembrar esse joguinho aqui, quem viveu a era 16 dias, era isso aqui que a gente tinha para divertir na época lá, da disputa entre Super Nintendo e Mega Drive, nossa, o cara me pegou, toma porrada aqui, toma, olha os movimentos aqui, olha que eu tô de patinho, agora mesmo, eu metulei a porrada, é... e a cara pegando, ó, tá passando aqui, quer meter a porrada. Então, lá no nosso canal lá, galera, a gente tem conteúdo de gameplay retro, os jogos antigos, né? Eu jogo alguns games aí, eu e o Lucas, meu filho, jogamos alguns jogos e gravamos para a pessoa ver e relembrar isso. Para quem me conhece, dá uma olhada, eu jogo o gráfico e tal. Hoje é Street of Rage versão japonesa. Lá chamava Dara e eu jantei. Estou salvando o poderzinho ali. Esse aqui chega a doir o dedo, tanto que ele ficava apertando, não tinha controle tudo. Ele bateu nesse cara aqui. Nossa, o cara atirou em mim. Toma. Levanta aí. Chega aqui. Olha. Ficaram alguma arma. Eu vou meter a porrada. Deixa eu pegar. Passei. Passamos a primeira parte aí da primeira fase. Sempre esses jogos é similar, né? Tem uns gordão. É parecido com aquele Final Fight. Isso que eu entendo. Eu já estou apelando aqui. Só estou agarrado de novo. Vou jogar zoando aqui. Já, o cara mais de novo. Karena nasce, eu vou agarrado você. Se cessamos quesitos em molhadação. Já 25 emnen quo. Estou agarrado como ele. Também de novo. Chega ai, quero meter a porrada Além de lutar, eu sou b-boy Não vem aqui na onda do b-boy Não vem aqui na onda do b-boy O b-boy não vai atacar Não bater em uma moto Só na cara E roda o braço bem cheio Tá pensando porque se é de gangue Eu também sou aqui, eu ganho de um homem só Eu saio tratorando todo mundo aqui Eu sou b-boy Olha o de cabeça A, eu vou e um A Opa, eu vou e um B Que delícia Vamos ver qual vai ser Agora é o chefão O chefão parece uma bíblia Ele gosta, hein? Ele gosta, hein? Ele gosta, hein? Não Deus bíblia brigando Ai eu te pego, vem cá, vem cá, vem cá Arrebentei sua cara Sua safada Vou embora daqui Vamos bater Vamos quebrar tudo Quem vai encarar aqui vocês? Nossa Vocês são engraçadinhos Olha Olha A panela de mulher Nossa 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 Vamos lá Olha Olha Que voadora Metei a porrada em tudo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Toma 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 Vamos lá 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 Para fazer logo Round 2 Que legal Cadê? Vamos lá Vamos lá. é um cara chato vamos lá, vamos lá esse gameplay é só pra mostrar mesmo que eu fiz esses joguinhos aqui galera Street of East 3 do Mega Drive, lançado em 1994 pela SEGA era bem clássico esse game aqui na nossa era de 17 no Mega Drive tinha esse aqui, no Super Nintendo a gente podia jogar Final Fight mas esse jogo foi bem legal também deu muitas copies pegar a grana lá é que eu preciso ganhar um vídeo vamos lá 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 olha o Tanguru safado toma toma assaltado vem aqui vem vai matar tem 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 ee aí ae ee 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 Kandiru vazou Ó, tô na boate aqui Deixa a porrada na gata ali Tá na massa os joguinhos gráficos que eu fiz e tal Ó os efeitos da boate que loucante É bem feitinho Só que tem uma hora que eu me perdi Só a porrada que nem aqui Vamos lá Ó Ó Ó Ó Ó vamos aproveitar meu cheat para poder usar mais abençoadas e para poder usar mais abençoadas vamos aproveitar meu cheat acima acima מק A briga na boate é comigo mesmo, vai encarar, só que você está achando que você é dono daquela menina lá Eu cheguei nela primeiro, pode chamar seus amigos aí Seguindo aí rapaz, estou pensando em ver uma outra porrada aqui Aqui ó, como é que eu brilho ó, ó Vou comer aqui rapaz, ainda Tentei de comer um frangão aqui Chamou até as irmãs, é Apanha também Olha Toma Toma Tchau Finalmente saí da boate, depois de quebrar a boate toda Tem um frangão aqui Ah, então você é andata Uh, usa mesmo Uh Aí Uh 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 O que é isso? O que é isso? Mas já foi Acabei de descer Não tava ainda Ficou fugindo Ah não, só mais um chegar ainda Vou dar um Ah Pronto 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 Só uma rodadinha De cabeça Aude 2 concluído Galera com sucesso Não esqueçam de visitar o nosso canal Lá Informática e Game Aude 2 concluído Lá no canal A gente vai estar Tem o link do nosso site Dá uma olhada no nosso site Entre em contato Se você quiser algum serviço tipo Formatar seu computador Dar manutenção nele Arrumar alguma coisa Colocar alguns jogos no seu play 2 Jogos no seu PC Emuladores Entre em contato lá com a gente Que a gente dá uma Uma força E coloca esses jogos aí Temos os vídeos shorts De BMX no nosso canal Quem curte isso pode radical Manobra de BMX Dá uma olhada lá E temos os gameplay retro Esses joguinhos antigos Quem gosta de game antigo Hoje nós estamos jogando Street of Rage 3 Só que a versão japonesa Que chama Battle Game Estão aqui jogando um pouquinho Para poder mostrar esse jogo Para quem não conhece Poder ver E o gráfico e tal A jogabilidade É boa E é um jogo de kit divertido Na era de 16 bits Em 1994 Quando lançou Speed of Rage 3 A concorrência era Super Nintendo e Mega Drive Mas eu já ficava encantado Com esses gráficos Eu jogava não é doido O jogo era bem feitinho E tal Eu diverti muito Eu tive uns play Nintendo Eu tenho um Super Nintendo Aí eu jogava na minha casa de jogo Eu joguei Não, eu caí mano Eu vi uma vida de bobeira Vocês já viram Eu já tornei Eu vi uma себя E a carreira Eu vi uma já é o rapaz só da lança, isso aqui é destrutivo O que é isso? E matando aqui todo mundo Defender a cidade da bandidagem Um patinador representando a classe dos esportes radicais Você tá querendo jogar lá né? Perito do Kais lá né? Vai, vai, fica aí Vendo o b-boy dançar Vamos, vamos, vamos Escavadeira Vai soltar, ele morreu. Vou espancar todo mundo que tem essa fábrica aqui. Tem uma fábrica, tem cara de fábrica, tem uma fábrica bem tecnológica. Não é uma fábrica, tem uma fábrica. Não tem problema. Perdi umas 3 líder caindo. Vai levar a dor. Vai levar a dor. Eu tinha até esquecido. Eu joguei mais o 1 e o 2. Acho que eu joguei. Mas não cheguei em jogar muito. Não tem problema. 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 Vai, vai. Nossa. Morreu. Não se liga. Só os bombadão. Bazar. Toma. 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 Então galera. Dá uma visitada no nosso canal. Para lá. Desse informático de games. Só o celular tem uma escrita e escreve. Direto oposta em gameplayzinha. Retroir. Só para a gente relembrar esses jogos antigos. Hoje é esse aqui. Street of Trade. 3. Versão em Mega Drive. Tem vários jogos antigos. Desde Atari. Master System. Mega Drive. Nintendo. Play 1. Super Nintendo. Play 2. Game Food. 3DO. Dá uma cureada a ar. E eu caí. Olha. Eu caí ou eu subi? Eu subi. Que sorte. Que leve é! Agora eu caí. Vem. Vem! Vem. Vem. Que leve é. Estava aqui para lá. Vem. Chocolate. Vem. 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 E aí E aí E aí E aí É isso aí Ah, legal,cientemente parado de legal Chegando no top aqui Olha, cadê esse bandido aqui? Estou blocado Meu amigo? O que eu estou batendo no meu amigo? Ai cara, você virou bandido? Você ergue bem Então já que eu estou batendo Meu amigo Estou brigando com meu parceiro A galera do vento Não sei porque ele virou criminoso Mas eu vou Rebentar ele Tá achando que ele é bombada Não sei porque ele virou criminoso Estágio 3 concluído Aquilo lá é um Carcaça de robô Acho que ele era um robô Era um robô imitando Do meu parceiro Agora vamos para o round 4 Um 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 O que é isso? Não, 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 não. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Eu não tinha torrado na cara dele Mais um pouco Chega ai meu irmão O cara é um estrago que o outro Morreu ai Partiu Olha o céu que destruiu Round 4 concluido Vamos para o round 5 Quantos round é esse jogo? Que que é isso? Um 3 arco? Que que é? Um barco? Não tem uma fase que é nem barco Vamos lá Vai ter ninguém aqui me batendo Respeito o cara Metei a espadada Vamos lá Só mais... Ah é? Então toma Meu suco é mais potente que a espada Um vizinho Um vizinho Que chego Não tem uma fruta Que que que.... Só que... Que que... Não vai ter que ficar Um vizinho Uma vizinho Deve ter que ficar Será que nós vamos liberar o Street of Hades? A CIDADE NO BRASIL Estas iluminares, será que caem? Cheguei eu! Espião Estas iluminares, será que caem? 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 Eu não sei se ele vai fazer uma bariátrica. Eu tenho que fazer uma bariátrica. Eu tenho que fazer uma bariátrica. Vou mudar esse flan aqui. Eu tenho uma bariátrica. Olha... eu não aceito o jogador aqui. Caralho, acho que eu tenho um rastro aqui, olha. Ok, cadê, cadê? Sorry. Acabar com essa raça aqui, mamãe. Tchau. Tchau. Não tenho tempo para perder. Quero chafão. Tchau. 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 ... ... Olha... Mais uma, né? E essa fecheada... Dá uma fecheada, né? Bem medita É, bem medita Ui, ai... Parece que não vai mudar ytt квade Ui, ai... Um... Um... Iis, whoOk? Um aqui para você ter uma vocha Um aqui kongologia Um aquibelング E foi o clube Subi mais um andar, por favor Vai, vamos mais um andar Próximo andar Aí, galera Agora o bagulho ficou tenso Eu acho que esse aí é o último chefão, tá? Pose de último chefão Primeiro eu vou ter que bater nesse capanga dele aqui Olha o tamanho daquele cara, meu Deus Vou ter que bater no cara do tamanho daquele Ele tá lá só Observam Perninha cruzada Então, eu digo assim Eu pago por essa porra aqui Briguem Todos os meus capangos Briguem, eles se matam Visitaram o nosso canal Galera, se inscrevam lá Se você não é inscrito Assista os nossos conteúdos lá E aí, eu trouxe todos os gostos lá Desde as mais antigas Até os jogos antigos Mas que ainda Galera, jogam um pouquinho Estão jogando Estão jogando Nostalgia Igual a gente tá vivendo aqui hoje Jogando Street of Ridge 3 Camila Drive Não, peixeira no bucho Dá uma peixeirada Agora você vem Olha O cara é um robô Dei O cara é um robô Vamos Vamos aguentar Você Só ali Já começou a ficar vulnerável Na sequência Olha Mais um Morreu E agora Será que é o último chefão Galera Dá uma máquina O primeiro chefão O cara não começa na cadeira Depois ele levanta Estágio 7 Concluído Acho que não é o último Estágio 6 Estágio 6 Ele era o 5 Ainda tem o estágio 6 Ele era o 5 Agora tem o cara Agora eu tem o cara Robô Agora eu tenho o cara Tágio 6 Agora eu tenho o cara Amém. 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 Vamos ver aquelas máquinas lá... Vamos ver... 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 Vamos... Vamos ver... 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 Vamos... Vamos ver... 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 aqui ó, uma moralzinha, vai fazendo uma cidinha aí pra ser espantado, é, é, vai, é, é, esse joguinho aqui é top, mas ele foi lançado em 1994, né, pela série, é, e essa é que eu já fiz esse vídeo, alguém sabe como é que era ter um Rider Rider, é um Super Game de不同, sim, que no Carol Goodman, awesomeami, é, eu acho que não é porque é um Ama魅hlho, é, o Universal Party, assim, Caltech, tem uma dúa listinha, isso aqui é o diesel do scene, é, eu acho que não, minha vida, turn googando lips, o lixeiro ta recolhendo lixo ali agora lá em baixo mas é mais pra vocês conhecerem o joguinho ou relembrar dele o joguinho sai fora do joguinho olha o lixeiro ae 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 Avançando ai, Avançando a Falei 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 O sangue dele encheu de novo Falei Vamos lá. 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 Vamos lá.